Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Antes de começar a aula, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e compartilhar com seus amigos nas redes sociais. O tema que nós vamos trabalhar hoje é sobre o movimento. Sempre que eu falar em movimento, na física, movimento significa cinemática. Cinemática é movimento. Então, essa aula se preocupa com o estudo do movimento. Então, vamos lá, vamos falar sobre movimento, sobre a cinemática. Sempre que eu trabalhar com movimento, eu também vou ter que estar usando um referencial para saber se um objeto, um corpo, está em movimento. O referencial é um objeto além de nós, para a gente saber se a gente está em movimento. Então, um corpo está em repouso. Se em relação ao referencial, o ponto que nós escolhemos aí, a sua posição em relação a esse referencial não mudar com o passar do tempo. Então, se a pessoa escolher como referencial uma outra pessoa e a distância entre eles, a posição entre eles não se alterar com o passar do tempo, a gente sabe então que a gente está em repouso. Já, a gente sabe que estamos em movimento se a sua posição no espaço em relação ao referencial mudar com o passar do tempo. Aqui eu tenho a figura, um ônibus com pessoas dentro, viajando, as pessoas estão andando, se locomovendo. As pessoas aqui, se usarem como referencial pessoas que estão do lado de fora do ônibus, paradas, em uma estrada ou um poste que está do lado de fora do ônibus, ele vai ver que a posição entre eles vai se alterar com o passar do tempo. Agora, se essa pessoa usar como referencial o motorista do ônibus, o próprio ônibus, ele vai ver que a posição entre eles não irá se alterar. Então, nesse caso, se a posição não se altera, fala-se que o corpo está em repouso. Então, o movimento, a posição em relação ao referencial se altera durante o tempo, em repouso a posição em relação ao referencial não muda com o passar do tempo. Movimento e velocidade. O que vem a ser a velocidade? A velocidade é uma grandeza física usada para medir o movimento. Depende da posição e do deslocamento de um corpo e do seu intervalo de tempo. A posição, o local onde o corpo se encontra, a gente vai usar como simbologia a letra S, a letra S maiúscula. Então, aqui eu tenho uma estrada, uma escala, mostrando aí, dividido em 1 em 1 centímetro, mostrando aqui uma trajetória, um caminho que será percorrido por essa bolinha, por esse objeto. Então, o espaço, o primeiro espaço aqui, seria o espaço zero, o S zero. Seria a origem dos espaços. Se esse objeto se mover para a esquerda desse local, nós sabemos aí que o movimento vai estar sendo negativo. Então, ele se movimentou 1 em 2 centímetros, 2 metros no caso, a escala aqui é 1 metros. Se movimentou 2 metros para a esquerda do ponto inicial, nós vamos falar aí que o movimento foi aí de menos 2 metros. Já se o movimento for ao lado direito do ponto de origem, aqui também se movimentou 1, 2 metros, nós falamos que, nesse caso, o movimento foi de mais 2 metros em relação à referência. Qual que é a referência? Qual que é o referencial aqui? A trajetória, o ponto zero aqui, o espaço zero é o espaço de referência. E o deslocamento? Quando um corpo, deslocamento quer dizer quanto o corpo se moveu, seja aí em centímetros, em metros ou em quilômetros. Então, aqui eu tenho o local de saída e o local de chegada. A variação entre esse espaço percorrido aqui, a variação de espaço é o delta S. Para fazer o cálculo, eu vou pegar o espaço final, o S final, menos o espaço inicial, o local de saída, e vou fazer o cálculo. Então, a fórmula para deslocamento, para calcular o espaço deslocado, é delta S igual a S menos S zero. Onde S vai ser o espaço final e S zero vai ser o espaço inicial. Então, aqui eu tenho esse automóvel, ele se locomoveu aqui do ponto A ao ponto B, 200 metros. Como que eu vou fazer o cálculo? Usando a fórmula delta S igual a S menos S zero. Muitas vezes as pessoas usam também S e F, espaço final, para facilitar o trabalho, menos S zero, que é o espaço inicial. Substituindo o espaço final, o local de chegada foi 200, menos o espaço inicial, zero. Qual foi a variação de espaço? Qual foi o deslocamento desse objeto, desse cálculo? O deslocamento foi de 200 metros. Bem simples esse cálculo. Aqui, o outro caso, 50 quilômetros do ponto A ao ponto B. delta S é igual a 30 quilômetros, no caso aqui, 10, 20, 30, 30 menos zero. Qual foi o espaço? 30 quilômetros. Certo? Então, assim que é feito o cálculo aí. Sempre a gente vai trabalhar onde tiver o gráfico. A gente vai ler o gráfico que está aqui. Beleza? Então, cálculo, deslocamento, fórmula de deslocamento, delta S é igual a S menos S zero. S é o espaço final, S zero é o espaço inicial. Vamos falar um pouquinho sobre o intervalo de tempo. O intervalo de tempo é a variação do tempo decorrido em uma trajetória, em um deslocamento, por exemplo. Para calcular o intervalo de tempo, eu vou usar a variação delta, que é a variação de tempo. Delta T é igual a T, que é o tempo final, menos T zero, que é o tempo inicial. E a gente vai fazer o cálculo. Vamos substituir. Então, aqui no caso, eu tenho aqui o deslocamento em metros, mas eu não quero calcular o espaço. Eu não quero calcular o espaço, nesse caso, eu quero calcular o tempo. O tempo está dado em segundos. Então, eu vou pegar o tempo final, que foi oito segundos, menos o tempo inicial aqui, que foi zero. Então, oito menos zero vai ser igual a oito segundos, que ele levou para percorrer aí, né, quarenta metros. Velocidade média. Para calcular a velocidade média, eu vou usar essa forma. Vm, velocidade média, igual a delta S, que é a variação de espaço, dividido por delta T, que é a variação de tempo. Então, essa é a forma para eu calcular a velocidade média que um objeto, que um móvel, né, se locomoveu. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar o delta S, que é a variação de espaço, né, que foi, no caso, quarenta, foi o espaço final, quarenta metros menos zero, dividido pelo tempo, que foi oito menos zero. Tá, aí eu vou chegar aí ao valor de cinco metros por segundo, foi a velocidade média aí que essa pessoa aqui levou para se locomover esses quarenta metros. Então, a velocidade média, né, ou o valor aí em quilômetros, posso calcular em segundos, em metros por segundo, ou em quilômetros por hora também, dependendo do problema que for perguntar. Para transformar as medidas, se eu tiver, ó, isso aqui é importante guardar essa regrinha para a hora da prova, para eu converter quilômetros por hora em metros por segundo, eu pego quilômetros por hora e vou dividir, né, esse valor de quilômetros por hora por 3,6, que eu vou achar o valor em metros por segundo. Se eu tiver no problema, né, no enunciado problema em metros por segundo o valor, e o problema pediu o resultado em quilômetros por hora, é só pegar esse valor de metros por segundo e multiplicar aí por 3,6, que eu vou estar chegando ao resultado em quilômetros por hora, tá. Então, o que é mais rápido? Um carro que viaja a 30 quilômetros por hora ou um trem que viaja a 10 metros por segundo? Só fazer a conversão, né, tudo aqui vai ser em quilômetros por hora, o carro vai estar em quilômetros por hora, né, se eu quiser fazer o inverso, posso fazer também, e o trem, né, o trem está em 10 metros por segundo, eu vou multiplicar por 3,6, 10 vezes 3,6 vai dar igual a 36 quilômetros por hora. Logo, quem vai estar se locomovendo mais rápido, né, é, na verdade, o trem, né, então, o trem, em ambos os casos aqui, vai estar se locomovendo mais rápido. Se eu fizer para calcular aí por metros por segundo, né, eu vou converter, na verdade, o valor do carro que está em quilômetros. 30 dividido por 3,6, é 8,33 metros por segundo, 30 a 10 metros por segundo. Bem fácil de fazer, né, esse cálculo, então, a resposta correta desse problema é o trem que é mais rápido, ele está se locomovendo aí a 36 quilômetros por hora ou a 10 metros por segundo. Então, aqui a velocidade média, né, é o deslocamento, a variação aí, é a proporção entre, a razão, né, entre o ΔS, que é S menos S0, e a variação de tempo, que é ΔT, que é igual a T menos T0. Então, a velocidade média é o deslocamento pelo tempo, a velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT, onde a velocidade média vai ser igual a S0, a S menos S0, dividido por T menos T0. Então, aqui eu tenho o espaço final, espaço inicial, 0 centímetro, espaço final, 3 centímetros, tempo inicial, 0 segundos, tempo final, 9 segundos. O estudo do movimento, né, vamos fazer um pouquinho aqui, falar um pouco sobre o movimento uniforme, né, os físicos, entre outras atribuições aí, procuram entender, interpretar, descrever e explicar os fenômenos naturais. Para isso, eles vão formular teorias. A linguagem vetorial é um dos recursos desenvolvidos pelos físicos e matemáticos, que ajudam a descrever o movimento de forma compacta e objetiva. Então, a cinemática é a parte da física que estuda o movimento. O movimento vai ser uniforme, o movimento é uniforme, quando a velocidade escalar do móvel, né, é constante em qualquer instante ou intervalo de tempo. Significa que no movimento uniforme, o móvel percorre distâncias iguais em tempos iguais. Um movimento é retilíneo e uniforme, quando o móvel percorre uma trajetória retilínea e apresenta velocidade escalar constante. Então, nesse caso, tem a tartaruga, ela está se movimentando aí 10 em 10 centímetros, e entre esses centímetros, cada centímetro, ela leva um segundo para percorrer. Então, nesse caso, ela está realizando um movimento uniforme, um movimento retilíneo e uniforme, né, porque está em uma reta e não vai ter variação de espaço de tempo aí, né, com o passar do tempo. Qualquer espaço que eu pegar, em qualquer momento, a velocidade vai ser aí de 10 centímetros por segundo, beleza? O movimento retilíneo e uniforme, dentro dele eu vou ter o movimento retilíneo e uniforme progressivo e o movimento retilíneo e retrógrado. O movimento progressivo vai acontecer quando o móvel caminhar a favor da orientação da trajetória. Então, eu tenho a trajetória com a seta para cá, né, o móvel, a notinha se movimentou para cá. Então, nesse caso, o movimento é progressivo. Então, seus espaços crescem no decurso do tempo e sua velocidade escalar vai ser positiva. Já o movimento vai ser retrógrado quando o móvel caminha contra a orientação da trajetória. A orientação da trajetória é essa, tá? Então, nesse caso, seus espaços decrescem no decurso do tempo e sua velocidade escalar vai ser negativa. Então, no movimento progressivo, a velocidade vai ser maior que zero. Já no movimento retrógrado, a velocidade vai ser menor que zero. É importante guardar essas definições para a hora da prova. Vamos falar um pouquinho de movimento curvilíneo. Movimento curvilíneo é um movimento cuja direção muda a cada instante. Exemplo de movimento curvilíneo. A roda gigante, o carrossel, o ponteiro do relógio e o movimento de translação da Terra, entre outros. Então, nesse caso, eu tenho aqui um carrossel, né, fazendo o movimento curvilíneo. Nos ambos os casos aqui, o movimento curvilíneo vai se alterando durante o tempo. Nesse caso aqui, a trajetória é circular e, no caso dos planetas, a trajetória, né, vai ser uma elipse, que não é um círculo perfeito. Isso que significa elipse. Então, aqui seria o caso da translação da Terra e aqui, né, o movimento aí da roda gigante, do carrossel, do ponteiro, do relógio, né. O movimento vai estar mudando aí em cada instante do tempo. O movimento retilíneo, o movimento vai ser considerado retilíneo, né, quando a direção é uma linha reta, né. Exemplo, uma bola de boliche e a queda de um corpo a partir de um repouso. Então, aqui eu tenho uma bola de boliche que vai ser lançada. O que é que vai acontecer? Ela continuou reta, né, então, nesse caso, o movimento é curvilíneo. E aqui eu tenho um objeto que está caindo também em linha reta. Não alterou, a trajetória foi sempre em linha reta, movimento retilíneo. Movimento uniforme, MU, né, sempre que eu falar em movimento uniforme, vocês veem essa sigla MU, significa movimento uniforme. É o movimento aí onde a partícula percorre variações de espaço, ΔS iguais, intervalos de tempos iguais também. Exemplo 1, né, uma partícula deslocando-se sobre uma trajetória retilínea, teve a seguinte variação de posição no espaço-tempo. Olhando a tabela, eu tenho aqui o tempo em segundo e o espaço em metros. Então, fazendo os cálculos, né, a gente observa aí que os intervalos de tempo de 2 segundos ocorrem uma variação de espaço de 10 metros. Então, nesse caso, a velocidade é constante igual a 5 metros por segundo. Movimento retilíneo uniforme, né, voltando aqui no caso da velocidade média, relembrando, velocidade média vai ser igual a S menos S0 dividido por T menos T0. E aí eu vou ter a função horária do movimento retilíneo uniforme, ST igual a S0 mais V vezes o tempo. Então, o movimento retilíneo uniforme é considerado, é chamado de MRU, movimento retilíneo uniforme. Então, o movimento retilíneo uniforme é todo um movimento que apresenta variações de velocidade iguais em tempos iguais, intervalos de tempo iguais. Um exemplo aqui, um corpo se desloca em linha reta e apresenta a seguinte variação de velocidade no tempo dentro da tabela. Então, eu tenho aqui, né, a tabela, o tempo em segundos e vai percorrer aí os intervalos 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 e 21. E a variação de metros, de metros por segundo, né, 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36 e 42. Observa-se que para o intervalo de 3 segundos ocorre aí uma variação de velocidade de 6 metros por segundo. Então, nesse caso, a aceleração é uma constante aí igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado, revejam ela novamente, façam as anotações aí, né, sempre é importante quando você estiver fazendo estudo, fazer as anotações em um rascunho, né, para ir ajudando a fixar o conteúdo, entender, anote as formas, anote os exemplos, faça os cálculos, né, para ir ajudando a fixação do conteúdo. Então, forte abraço e até a nossa próxima aula.